Música 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 Ô mulher, tu tá louca Ô mulher, tu tá louca Tá fazendo striptease Os amigos da boca Ô mulher, tu tá louca Ô mulher, tu tá louca Tá fazendo striptease Os amigos da boca Filha da puta, trabalha pelada Senta, senta no pino Filha da puta, trabalha pelada Senta, senta no pino Tu senta caixota, tu senta com o fio Tu senta caixota, tu senta com o fio Senta, senta no pino Vai lhe finta, vem lhe finta Trabalha, pega, seu cara, buceta Vai lhe finta, vem lhe finta Trabalha, pega, seu cara, buceta Tão me saca, me saca, me saca, me Taca, me saca, me saca, me Taca, me saca, me saca, me saca O mulher, tu tá louca Ô mulher, tu tá louca Tá fazendo striptease Os amigos da boca Ô mulher, tu tá louca Ô mulher, tu tá louca Tá fazendo striptease Os amigos da boca Filha da puta, trabalha pelada, senta, senta no piro Tu senta caixota, tu senta com o furo Senta, senta no piro Vai lhe enfrentar, vem lhe enfrentar, trabalha pinga, só cara buceta Vai lhe enfrentar, trabalha pinga, só cara buceta Don't me sucka me, sucka me, sucka me, sucka me, sucka me Fai, fai, fai